Explicação pessoal, pela ordem do vereador Debraí, o Bacada, líder do Meia Ponte. Senhor presidente, Edinaldo Pereira, mais carinhosamente chamado pelos colegas vereadores e pela minha pessoa, o Dalminho, colegas vereadores, a colega vereadora não está presente, mas creio que os nossos colegas já justificaram a falta dela, público aqui presente, minha amiga assistente social, Eiza, tem feito um trabalho muito bonito para a nossa sociedade, parabéns pelo seu trabalho, Eiza. Imprensa, escrita, televisada, meu boa noite a todos. Minha explicação pessoal é o seguinte, ser homem público é coisa que gratifica a gente, você está prestando serviço para a sua comunidade, realmente é uma coisa que engrandece o homem Silviano Campos. E hoje, olhando atentamente aqui, apresentação de matérias dos nossos colegas vereadores, eu não tive a oportunidade de falar com o senhor, doutor Alcides, mas peço que eu quero assinar junto com o senhor naquele requerimento, onde o senhor pede um transporte coletivo para a nossa querida população do Sarandí, que está muito bem representada aqui hoje pelo seu povo, e haja visto que, Bengala, quando você está aqui fazendo o seu trabalho, eu fiquei muito triste de saber a notícia que você deu aqui agora nesse momento, eu não estou acompanhando os programas de televisivos, e falar que a nossa corporação de polícia militar perdeu aquele pessoal que estava dando ajuda na nossa segurança, agora há pouco eu consegui para o nosso distrito de Santa Rosa do Meia Ponte um destacamento policial para dar segurança para o nosso povo, e isso me entristece, com certeza vai enfraquecer o meu reduto, porque, com certeza, logo o comandante-geral da Polícia Militar vai estar chamando os nossos policiais de Santa Rosa do Meia Ponte, para estar ocupando um cargo em Bo Jesus ou vindo atender as ocorrências policiais da nossa cidade de Itumbiara. Amanhã, às 9 horas da manhã, até convido os colegas vereadores que quiserem participar, nós vamos estar em Almerindonópolis, no mais conhecido Arraial do Boteco, implantando mais um distrito policial para aquela comunidade de Almerindonópolis, que é carente tão quanto o nosso de Santa Rosa do Meia Ponte, por falta de segurança. Com essa notícia, já fico entristecido, já começa-se um destacamento policial enfraquecido, porque hoje o que falta na Polícia Militar, realmente, é homens para trabalhar, porque os que estão aí, fazem o seu papel, um papel muito bem representado, até pelo nosso querido comandante do Paço, que está aqui. Então, agora você vê que a corporação vai enfraquecendo, Silviano, e é preocupante, porque as roubalheiras hoje, nas fazendas, aqui na cidade, é demais. E as ocorrências hoje em Itumbiara, com acidente de trânsito também, haja visto que a nossa cidade cresceu, vai evoluindo, cada um dos nossos queridos itumbiarense tem um poder aquisitivo bom, melhorou bastante, está adquirindo um carrinho. O fluxo de veículos é grande em nossa cidade. E com esse enfraquecimento da nossa querida Polícia Militar, a gente fica entristecido. Onde eu estou falando aqui agora, acaba de chegar o nosso comandante-geral, e eu peço ao senhor, presidente, que convide ele para fazer parte da mesa. Se sinta convidado, é um prazer o senhor fazer parte da mesa, comandante. Quando o senhor se aproximou, eu talvez já estava até no final de minhas palavras, senhor comandante. Mas estávamos falando aqui sobre, referente à perda desses homens que estavam ajudando no agrupamento da Polícia Militar em todo o estado de Goiás, e aproveitando a oportunidade aqui, convidando os colegas vereadores, repassando o convite que V. Exª fez para mim, estar amanhã em Almerendonópolis, para estar inaugurando mais um destacamento policial. Mas Deus queira que V. Exª consiga mais pessoas para estar junto com V. Exª aqui no destacamento, no 5º BPM de Intumbiara, para dar segurança à altura do nosso povo. Não é fácil. Com menos homens na rua, não é fácil. A demanda do policiamento é muito grande. E a hora que a gente está pensando numa segurança melhor, vem uma bomba dessa aí, tira esses homens que estavam trabalhando na rua. É muito ruim o que está aí acontecido, Marcelo Sacolão. E dizer para vocês, querido pessoal do Sarandi, que estive hoje em Santa Rosa do Meia Ponte, na parte da manhã, juntamente com o secretário de saúde. E passando ali no Sarandi, eu disse para ele, que é uma comunidade tão carente quanto a nossa, lá de Santa Rosa do Meia Ponte. E nós vamos reformar o posto, o postinho de saúde, vamos dar uma boa reforma lá, para que os servidores daquela comunidade, os agentes de saúde, os médicos, tenham a melhor forma de atender a nossa população. E nessa reforma, eu já pedi ao secretário de saúde que fizesse, ampliasse o postinho de saúde com o estacionamento com ambulância. Estou adquirindo uma ambulância zero para atender o nosso querido Santa Rosa do Meia Ponte e pedi ao secretário. E essa ambulância é para atender o distrito de Sarandi também, que é carente também. Haja visto que essa ambulância passando aqui é para atender os dois distritos e pode ter certeza que em breve vocês estão sendo premiados com uma ambulância zero quilômetro para o distrito do Sarandi e de Santa Rosa do Meia Ponte. Um abraço. Tchau.